Você tá muito bonita. Diz isso de coração. Sim, 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 irmã. Na festa de noivado. Com suspiro. Uma presença surpreende. O que você tá fazendo aqui? O que está pretendendo, irmã? O que está planejando, Almerita? O que eu quero é que o Damião perceba que essa mulher não vale nada. E pra isso precisamos da colaboração do seu tio, Paulo. Entre amor e ciúme, existe um abismo de paixão. Nesta quarta, cinco e meia da tarde, no SBT. Tchau, tchau.